É, escuta, pessoal! Toca reunir! Agarra-te à casa! Há emoções... Vamos lá? Vamos lá! Que já todos partilhámos. Alegria? Vá lá, vá lá! Patejão! Medo? Quê? Raiva? Não está algum problema, pá? Ah, ah, tem! Onde está o meu superfato? Repulsa! Cosme imediatamente disso! Tristeza! Que lhe deixe de me mantém de mim! Adeu, parceiro! Alguma vez pensaste... Onde é que vivem todas essas emoções? Este verão... Conhece as vozinhas dentro da tua cabeça! Só a alegria! Esta é a tristeza! Aquela é o raiva! Esta é a repulsa! E aquele é o medo! Ah, cuidado! A Disney e a Pixar apresentam... Vá lá! Braço de grupo! Até tu, raiva! Abelabelo! Não toques! Não toques! Inside Out! Divertidamente! Da Disney Pixar! Um grande filme de emoções! Verão 2015 nos cinemas!